O que você acha que precisa para incluir as pessoas com deficiências? As pessoas surdas precisam de livros. As pessoas cerdas precisam de braio, com guia e dembrava. As pessoas com deficiência física precisam de raiva. As pessoas com deficiência sexual precisam de um texto simples, mais acessível. Você faz esse trabalho, né? Como é que é isso? Você pega textos... Muito grande, eu leio, estudo aquilo, discuto com a minha equipe e reviso. Você pega textos de jornais, revistas, como é que é? É texto de que que você pega? São textos didáticos? Acho que se quiser jogar os manda, que a nossa apanadora manda, sabe? A gente reduz para poder facilitar o entendimento. Isso. As pessoas também precisam ter imagens, fotos, vídeos e figuras, para entender melhor. O que eu aprendo gás. É muito lento. Você estudou até que série, Pré? Estudei até uma série. Fiz subjetivo, passei, foi de faculdade, mas não consegui pegar sempre que saia da bolsa. Então, você não chegou a concluir a faculdade, nem entrou. É isso. E aí, o que você diria para quem está aí no mundo sem se comprometer com nenhuma dessas causas? O que pode estar ajudando aí nessa causa da deficiência? Eu sei que eu vou ficar emocionado, mas primeiro a sociedade tem que incluir a gente. Não é a gente que tem que ser incluído. É a sociedade que tem que incluir, porque a cidade sempre está excluindo a gente. A gente quer ser incluído e ser feliz. E ser igual à toa das pessoas. Sem deficiência e com deficiência. O mundo tem que caber a todo mundo. Tem que ser incluído. O mundo tem que ser trouxenado. Obrigado.